As imagens impressionantes mostram os dois veículos envolvidos na batida. O carro e o caminhão ficaram irreconhecíveis após a colisão frontal. Os ocupantes do carro, Valdenir Antônio Palmieri, de 68 anos, e José Otacilio dos Santos, de 70, moradores do município de Santa Mônica e ex-prefeitos da cidade, morreram no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Paranavaí, o motorista do caminhão foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital com ferimentos leves. Então, ontem, por volta das quatro e meia da tarde, entrou uma ocorrência lá no PBC de Loanda. O gestor já deslocou imediatamente para o local. Essa ocorrência se tratava de uma colisão frontal entre um caminhão e um carro. Chegando no local, foi constatado pelo gestor que o caminhão estava carregado com gás oxigênio e acetileno na granel, separado em vários cilindros. E também constatou-se lá que tinha duas vítimas no carro leve, que estavam já em óbito, que a gente chama de código 4, né? E uma vítima com ferimentos leves, que a gente chama de código 1, que estava no caminhão, o condutor do caminhão. No primeiro momento, o gestor já verificou ali a questão de vazamento, porque tinha produtos perigosos, né? O gás acetileno está altamente explosivo, mas foi constatado que não havia vazamento. No segundo momento, já isolado o local, visto que também os materiais estavam todos para o acostamento, foi interditada a rodovia e foi dado atendimento a essas vítimas que estavam no carro, em óbito, né? Para fazer a retirada do carro, porque o carro estava bastante deteriorado. Lá no local, o gestor dos PBCs, juntamente com a equipe lá de Querência, enquanto não chegava a nossa equipe, fez todo o processo de retirada das vítimas do veículo. Quando chegou, o nosso pessoal conseguiu finalizar a ocorrência retirada dessas duas vítimas. E já na sequência, foi acionado o IML que transportou essas vítimas. O caminhão estava carregado com uma carga de cilindros, que após a batida, ficou espalhada pela pista. Agora, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as causas do acidente serão apuradas. Ninguém sabe informar exatamente como ocorreu esse acidente. Trata-se ali de uma pista simples, faixa dupla, mas ninguém sabe exatamente como ocorreu. Nosso pessoal, quando foi prestar o atendimento, a situação já havia ocorrido e não havia testemunhas por ser um local de interior, estrada local sem pessoas. Não existe moradores ali na região.